Oi gente, eu tô bem com você, eu tô do lado, tô do lado com você, já pronto, já acabou a gravação? Olha só, tá vendo? Amarelo, amarelinho com cinza, tá? E é esse aqui, eu tenho esse joguinho também, tá? Eu já vou levar pra cliente também, isso aqui é uma pronta entrega, tá? E tem esses dois também que eu já avisei que eu tô levando lá pras meninas, né? Porque onde eu vou, as meninas é num antigo trabalho, onde eu trabalhava, as meninas querem ver. E o meu joguinho lindo aqui lá da Lore, tá? E esse daqui também é uma encomenda, esse aqui também, ó. Esse aqui também é da cliente já, que é uma encomenda, tá? Esse branco aqui com vermelho. E olha só, lindo, 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 são dois, né? São dois tapetes. Ela vai dar de presente, tá? Ela também vai dar de presente agora no Natal. E eles ficaram perfeitos, gente, muito lindo. Eles tão assim porque eles tão dobradinhos, tá? E agora que eu vou começar a embalar eles direitinho pra levar, tá bom? Então, é isso, meus amores. Esse aqui é um da minha produção da semana aí, né? Tô cheia. Ainda tô fazendo aqui, já tô produzindo mais um jogo de banheiro e vai ser uma passadeira, um jogo de cozinha. Então, conforme eu vou fazendo, ó, eu já vou passando pra vocês aqui o que que eu tô fazendo durante esses dias aí. Ando meio sumidinha, mas é porque eu tenho bastante trabalho. E é tudo isso, já quero pedir pra você aí que se inscreva se não for inscrita, tá bom? Que vai tá me ajudando bastante, tá? Gente, tô bem cansadinha, mas a recompensa é super maravilhosa, né? Então, é isso. Já se inscreve, já compartilha, tá? Ativa aí o sininho e tudo que eu fizer aqui eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Já pronto, já acabou a gravação? Esse aqui é que cor? E esse? E esse? Dourado. É dourado? E esse? Cinco. Uhul! Muito bem! E esse? Azul Marinho. Azul Marinho, muito bem! Muito bem! Bonita, bonita! Fala se inscreva no canal! Não quero no canal! Se inscreva no canal! Se não for inscrito... Ativa o sininho! Fala, ativa o sininho! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! Isso!